De querer viver faz pra ser exato Te seguir e poder chegar Onde tudo é só meu Te encontrar, dar a cara O teu beijo, correr atrás E te ver com esse engano Me jogar sem medir Viajar entre penas e delícias Conhecer pra notícias dar Levasar sua vida Existir ao que pode o pensamento Saber chegar no seu melhor momento Pra ficar e ficar juntos dentro Horas, tudo ali às claras Deixa crescer até romper amanhã Como o mar está sereno Mar é mar As derrotas já vão deixar suas ilhas Veja o sol É demais essa cidade A gente vai ter um dia de calor Bebe, bebe, bebe Re highlighting noi Nós o tempestamos Par Tu O que é isso?